Cenas como estas são cada vez mais frequentes nas escolas. Para ajudar a reverter esta situação é que o vereador Jamil propõe serviço social e psicológico em todas as escolas da rede municipal de São Paulo. Nós propusemos um projeto para que nas escolas municipais de São Paulo haja assistência psicológica e assistência social para os alunos, professores, funcionários, familiares. Quer dizer, para a comunidade escolar. Nós precisamos criar as condições de ter um clima de cooperação, de convivência, um clima fraternal. Isso possibilita eliminar a violência, a violência absurda. E uma outra coisa, ajuda a atingir o objetivo da escola, que é sociabilizar e ter um aproveitamento escolar. A proposta é um passo importante para as profundas mudanças de que as escolas tanto precisam. Tem muitas outras coisas erradas e tem que ser feita uma reforma na educação.